Só me dá um minutinho aí por que eu escolhi esse material. Porque as pessoas, até hoje, confundem muito o que é companhia de marketing multinível, o que é pirâmide, o que é esquema Ponce. E eu vou mostrar para você a principal diferença e por que os Estados Unidos é o berço das empresas de marketing multinível. E aí você vai conseguir se identificar com esse modelo de negócio. Nós sabemos que a empresa de marketing multinível ela é a única forma de uma pessoa que tem poucos recursos alavancar no mercado e ter o seu próprio negócio com o custo que ela oferece. E isso é diferente de qualquer outra coisa que tem no mercado. Só estou começando, botando para gravar aqui e já estou voltando com vocês. Pronto. Depois eu vou estar editando isso. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Quem aqui tem experiência em marketing multinível? Fala assim, Narciso, eu tenho experiência em marketing multinível. Eu já fui um Esmeralda, eu já fui um Diamante, eu já tive uma rede de 10 mil pessoas, eu já tive rede de 20 mil pessoas. Quantas pessoas? Normalmente a gente sabe que isso é bem limitado. No marketing multinível, geralmente vem muita gente. Mas os que se destacam são somente aqueles que realmente entendem como funciona o marketing multinível. Aquelas pessoas que passaram por um treinamento. Só para vocês terem uma ideia, todo mundo que chegou nesse nível, ele sabe que no primeiro ano de marketing multinível, é só aprendizado. Ou seja, no primeiro ano em uma empresa de marketing multinível, você passa por um aprendizado, você aprende por um ano. e só depois de um ano é que você começa a ter retorno. Parabéns aí, viu, Antônio? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque o processo de mudança mental, ele leva tempo. Para você quebrar um hábito, você precisa, por exemplo, se você quer ter o hábito de ir para a academia, você precisa ir na academia, no mínimo, 25 dias direto. Aí você se obriga a ir. Depois de 25 dias, você adquiriu o hábito, e aí você não consegue mais parar. Se exercitar em casa, por exemplo, você se exercita no primeiro dia, exercita no segundo, falhou dois, três, quebrou. Você não mais vai criar esse hábito. Por que a maioria das pessoas que compram uma esteira para caminhar em casa, a esteira passa a funcionar como cabide? Ele dependura roupa nela, dependura toalha, tudo, e não usa. Pode observar, a maioria das pessoas que compram uma máquina para caminhar em casa, que compram equipamento para fazer exercício em casa, não faz. isso é por causa do hábito. Para isso aí, você tem que botar um cartaz te lembrando de fazer, e fazer durante, no mínimo, 25 dias direto. aí você adquirir o hábito. Eu falo aqui nos Estados Unidos o seguinte, se você quer fazer exercício, fazer uma caminhada, e você pensa que, ao comprar uma máquina, botar na sua casa, você vai conseguir fazer isso, você não faz. eu lembro muito tempo atrás que tinha um amigo meu que comprou uma máquina dessa para caminhar, e eu falei para ele, olha, não vai funcionar. Você vai caminhar no primeiro dia, porque ela está à sua disposição, você não vai fazer. E ele falou, vou sim, vou sim, vou. Quatro meses depois, eu falei para ele, e aí? Como é que está indo? Com a máquina lá. Ele falou, rapaz, estou pagando um camarada para caminhar para mim, e até hoje não perdi nem um quilo. Por quê? Porque não faz, não funciona. Quer aprender a caminhar todos os dias, duas vezes ao dia? Ao invés de comprar uma máquina, compra um cachorro. O cachorro, você tem que caminhar ele de manhã e à tarde. Aí não é você que caminha ele. é ele que te caminha para que você possa quebrar o hábito. O mais impressionante dentro do marketing multinível é que as pessoas entram e não querem passar por esse processo de mudança. Por quê? a sua vida toda você foi treinado como empregado. Você foi treinado, educado e preparado para prestar serviço para outras pessoas. Quem já nasce filho de empresário, filho de empresário, tem uma profissão e começou a trabalhar para outras pessoas, está condicionada a trocar tempo por dinheiro. e de repente vem para você uma empresa de marketing multinível onde você tem essa oportunidade e pode ser a melhor empresa do mundo. mas o seu condicionamento de mentalidade de prestar serviço de ser empregado se você não romper essa barreira você fica destacado. É por isso que dentro do marketing multinível aquelas pessoas que já tem a mentalidade de empresário ele já entra ele já investe ele já trabalha no marketing multinível como se ele trabalhasse na empresa dele porque a mente dele já está treinada. Tá? Só que no Brasil o marketing multinível original aquele que dá retorno ele está muito machucado está muito muito no descrédito por quê? Por causa dos oportunistas que te vendem pirâmide financeira que te vendem esquema ponce como se fosse marketing multinível e você entra com a sua mentalidade de empregado em uma empresa que é um esquema ponce que é uma pirâmide e aí você perde dinheiro e o pior de tudo nessa história toda é que você não perde dinheiro só dinheiro ele rouba de você o de mais importante que você tem tá? Que é a sua fé tá? Que é aquela coisa de acreditar que vai ter uma coisa que vai mudar sua vida tá? E quando a pessoa além de roubar o dinheiro ele rouba a sua confiança ele rouba a sua fé aí realmente ele te roubou tudo tá? Então eu quero mostrar pra vocês a razão principal pela qual o marketing multinível tá? ele é real ele é verdadeiro e ele trabalha nos países de primeiro mundo de uma forma fantástica tá? A única diferença é que fora do Brasil as empresas de marketing multinível ela não tem esse essa união que o brasileiro tem todos os diamantes falam que o Brasil é um local excelente para marketing multinível porque no Brasil todo mundo conversa com todo mundo não tem essa burocracia por exemplo se eu quiser sair da minha casa aqui agora e ir na casa do meu melhor amigo eu tenho que pegar o telefone ligar pra ele e perguntar pra ele se ele pode me receber tá? No Brasil não funciona assim na maioria das vezes ah vou na casa do amigo meu você pega o carro e vai chega lá toca a campainha ele te recebe e vocês conversam e tudo né? Principalmente se você mora na mesma rua ah vou na casa do meu irmão tá? Você pega o carro e vai você não liga antes perguntando se pode ir perguntando se ela pode sua irmã perguntando se ela pode receber tá? Não é assim então no Brasil você tem essa liberdade por isso que o retorno financeiro no Brasil pra quem faz marketing multinível sabendo o que está fazendo tá? Ele te proporciona um retorno muito rápido em relação a outros países tá? Geralmente aqui eles levam tudo para o campo do estritamente profissional aqui nos Estados Unidos se você o seu líder a pessoa te convidou para um negócio o relacionamento dele com você vai ser estritamente profissional ele vai falar pra você o que você deve fazer e se você não fizer ele te substitui por outra pessoa que quer e você tá fora tá? Então eu separei aqui uma filmina para te explicar tá? Para que você eu quero que você tire uma foto do que eu vou te mostrar aqui tá? Pra na hora que o camarada falar com você ah isso é pirâmide você vai falar com ele não isso aqui é uma empresa de marketing multinível tá? Você sabe a diferença? Ele vai falar não você fala então observe essa foto aqui para você entender porque um dos trabalhos que nós temos é de reeducar as pessoas fazer com que a sua rede e fazer com que as pessoas entendam tá? esta diferença tá? Ah não mas é tudo igual tudo igual é um caminhão cheio de japonês tá? Japonês é tudo igual tá? Você não diferencia nenhum nem do outro tá? Então eu quero que vocês prestem muita atenção aqui nessa explicação que eu vou dar pra vocês pra vocês entenderem tá? Outra coisa que você precisa entender é lógico que a partir do momento que você fez o seu cadastro você é dono do seu próprio negócio tá? Você é a empresa coisa quando você abre uma loja quando você abre um negócio qualquer qual é a primeira preocupação sua com a aparência desse negócio se se ele tá bonito se o cartaz tá bonito se ele está apresentável é lógico que você não vai andar como uma pessoa de negócio todo o tempo tá? Você vai tá sem camisa vai tá sem bermuda vai tá só de bermuda vai tá só de chinelo e tal quando você for falar da da bumerangue procure um local adequado em que a pessoa não esteja tão distraída tá? E trate a sua empresa com respeito tá? Se você sentar com um camarada na porta num boteco tomando cerveja ali e tal e tudo e falar pra ele de qualquer maneira o ambiente em si vai ter muita distração ele não vai entender o que você está querendo falar você vai falar conhaque de alcatrão ele vai entender catraca de canhão tá? E aí automaticamente ele já vai assimilar a bumerangue com outras coisas que ele conhece tá? Então o que é que você precisa fazer? Você tem que aprender a diferença entre contactar uma pessoa tá? Convidar uma pessoa para a live apresentar o plano e essas diferenças você tem que estar com ela na cabeça muito muito por exemplo se você vai ligar uma pessoa para estar na live se ele te perguntar do que se trata você tem que morder a língua e falar com ele olha se eu explicar você pela metade ou se eu não te explicar você corretamente você vai entender errado eu prefiro que você assista uma live de apresentação se ele falar com você eu não posso participar de uma live de apresentação aí você fala com ele então eu posso ir na sua casa te mostrar ou então você pode vir na minha casa para que eu te mostre e aí o que que você vai fazer ou mostrar tudo ou não mostrar nada para evitar que aquela pessoa interprete o que você está passando de forma equivocada tá eu sei que nós temos senhoras na sala senhoritas tá mas o que a história que eu vou contar para vocês aqui foi um palestrante que fez em uma sala e nessa sala também tinha um monte de senhoras tinha senhoritas tinha pessoas de todo de todo né padrão de vida tá mas ele já falou uma coisa olha eu vou contar essa história para que você guarde e entenda o quão é complicado quando uma pessoa não entende o que você está querendo passar você vai observar que 90% dos conflitos que existem entre amigos entre irmãos entre marido e mulher entre pai e filho filho com mãe tá são falhas na comunicação tá então quando você for convidar se você quiser contar contactar uma pessoa é diferente você vai falar com ele olha eu estou desenvolvendo um negócio aí eu adquiri uma franquia privada um exemplo tá eu adquiri uma franquia privada tá e ela promete me dar um retorno muito grande financeiramente tá e se ela me dá esse retorno financeiramente eu quero também dar essa oportunidade para você se funcionar para mim você gostaria que funcionasse para você qual que é a resposta dele sim então você vai pegar então você eu vou pegar o seu nome vou pegar o seu número de telefone vou colocar aqui no meu papel tá e na hora que funcionar para mim eu te aviso pronto você já falou isso para uma pessoa ele vai perguntar para você do que se trata você fala para ele ele é segredo tá porque se todo mundo ficar sabendo disso aqui tá nós vamos perder a nossa chance de de ficar rico nisso aqui tá ele vai ficar curioso e você vai ter o nome dele no papel se ele que perguntar do que se trata morda a sua língua você não está para mostrar para ele nem falar para ele nada você está para contactar defina o que você quer contactar tá agora você quer que ele saiba do que se trata você está na live está vendo que o negócio está funcionando principalmente agora tá aí você pode ligar para ele depois de uma semana ou duas e falar com ele olha você lembra daquela daquele dia que eu conversei com você sim olha rapaz é fantástico tá você pode participar de uma reunião comigo posso ok então eu vou mandar para você o link da sala é uma sala de zoom vai ter só empresários lá tá agora se você não puder participar você me avisa que eu vou colocar outra pessoa no seu lugar porque eu quero trabalhar só com duas pessoas você não está mentindo você só precisa de duas pessoas e deixe que ele venha para live e veja tudo agora se você tem o pdf e sabe mostrar o plano você pode ligar para ele e falar com ele olha aquele lance que eu te falei já está funcionando e está muito legal eu gostaria de ir na sua casa para a gente conversar e eu te mostrar ou então você vem na minha casa e eu te mostro e aí ele vai marcar com você você vai pegar o seu computador vai levar lá vai mostrar para ele as redes sociais da empresa vai abrir a 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 vai 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 explicar para ele todo o o processo e deixar que ele decida se você for explicar pela metade em qualquer lugar ele não vai entender não vai participar e você vai queimar as pessoas que você mais quer ajudar porque as pessoas que você mais quer ajudar são as pessoas que têm preconceito ao seu respeito preconceito é um preconceito ou seja quando você vai conversar com a pessoa com a pessoa a pessoa já tem um julgamento ao seu respeito e esse julgamento que ela tem ao seu respeito pode te bloquear tá pode te bloquear porque ele vai julgar você e não vai julgar a oportunidade tá às vezes você está numa feira às vezes você está com a sua família num local você está relaxado tal e tudo tá e a pessoa pode até te perguntar e aí você fala com ele olha isso aqui é negócios e isso aqui não é o local adequado vamos fazer o seguinte vamos marcar um local onde a gente pode conversar e eu posso te mostrar tudo você vai ter muito mais resultado do que você sair falando para todo mundo tentando pegar todo mundo no laço tá então isso no marketing multinível se chama postura você precisa ter uma postura com relação ao seu negócio tá você vai falhar às vezes vai mas você não está aqui para ser perfeito está aqui para ser lucrativo e no marketing multinível sempre que você convida uma pessoa você não está pensando só nela você está pensando nas pessoas que ela conhece tá e aí se você mostrar o plano para essa pessoa e ele se interessar você fala com ele olha você conhece algumas pessoas por exemplo são dicas tá por isso que eu quero que isso fique gravado para você ouvir porque é muita informação que eu estou passando tá você vira para a pessoa por exemplo eu viro aqui para o vou escolher uma pessoa aqui deixa eu ver quem vai ser o Cristo que eu vou escolher agora tá o Patrick olhou né Patrick interessou eu mostro o plano para o Patrick aí eu falo Patrick é o seguinte olha você vai participar de uma reunião completa e tal aí você pergunta Patrick Patrick deixa eu te falar com você uma coisa se isso funcionasse para você o Patrick ainda nem entrou tá eu pergunto para o Patrick se isso funcionasse para você quais são as três ou quatro pessoas que vem na sua mente aí que você gostaria de ajudar o Patrick vai falar ah eu tenho fulano eu tenho fulano 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 aí você vai virar para o Patrick e vai falar você poderia me dar o número de telefone dessas pessoas eu vou contactar essas pessoas e se elas se interessarem Patrick é lógico que elas vão entrar com você eu vou trabalhar para você essas pessoas e aí o Patrick me passa o número de telefone eu ligo para o amigo do Patrick e falo olha eu sou amigo do Patrick nós estamos desenvolvendo um negócio tá eu convenci com o Patrick e ele me passou o seu número de telefone e eu tomando a liberdade de te convidar tá para esse negócio e aí você pode usar a sala de zoom para apresentar para o camarada e tudo ou então pode explicar para a pessoa e pode falar com ele olha eu vou estar na casa do Patrick amanhã por que que você não encontra com a gente lá ah do que se trata não é eu não posso falar pelo telefone tá porque eu tenho material para te mostrar marca com o Patrick a pessoa vai até lá e aí você mostra o plano para a pessoa o Patrick que já cadastrou porque ele não paga nada para fazer o cadastro já pega o link dele passa para a pessoa e já cadastra a pessoa tá a sua meta é conversar com duas pessoas por dia nada mais tá mas você precisa criar esse hábito tá eu vejo que as pessoas estão lá no grupo o tempo todo dando bom dia boa tarde solta bonita lua tá bonita não sei o que não sei o que é válido tá é válido expor a sua opinião lá no grupo não te ajuda em nada e aí vem aquela frase que eu falo todo dia objetivo principal definido todo dia de manhã você tem que saber o que é que você vai fazer para ser lucrativo você é dono do seu negócio você tem que ter metas tá e dentro da sua meta está em você ser lucrativo e não tem nada mais lucrativo do que você se concentrar na sua rede ajudando aquelas pessoas que estão fazendo tem muita gente que está fazendo mas não está recebendo ajuda do patrocinador dele sendo que é o patrocinador dessa pessoa que vai se beneficiar de tudo que ela está fazendo tá então esses pontos são muito importantes tá igual eu já falei ontem se você é dono de um negócio tá ele sempre tem que estar excelente sempre tem que estar maravilhoso pra você Narciso como é que está a bumerangue excelente só melhorando a cada dia tá Narciso ela já está no ar já está no ar as pessoas já estão operando já estão operando você está ganhando dinheiro estou ganhando dinheiro e por que eu estou ganhando dinheiro eu fiz rede muita gente comprou licença eu já fiz saque tenho dinheiro para poder sacar em relação a minha licença tá eu já tirei quatro vezes mais a minha licença tá então eu já tenho ganho se você cadastrou uma pessoa e a pessoa comprou uma licença você já está ganhando dinheiro se você fez uma operação e ganhou cinquenta centavos se te perguntasse se você já está ganhando dinheiro você já está ganhando dinheiro ele não perguntou quanto já está ganhando estou lucrativo se você entrar em qualquer negócio em qualquer estabelecimento e perguntar para o dono desse negócio como vai a empresa ele vai te falar que está excelente ele não pode falar diferente se ele for uma pessoa inteligente tá quando você vier para sala de zoom e isso aqui eu já falei é uma reunião de negócios é uma reunião de treinamento tá eu falava isso desde o começo eu gosto que todo mundo abra a câmera tá mas evite de estar sem camisa evite de estar deitado de barriga para cima evite de estar dentro do quarto trocando de roupa tá observe atrás de você se tem pessoas passando para lá e para cá porque já aconteceu da gente estar numa live o camarada está na sala a mulher dele entrou nua atrás dele abriu guarda-roupa e estava tirando roupa para vestir oitocentas pessoas na sala tá e em uma reunião de negócios todo mundo tem que estar concentrado tá todo mundo entendeu até agora só levanta a mãozinha assim para mim só balança a mão assim para eu saber se vocês estão entendendo tá maravilha agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente pessoal sobre o o que como funciona o marketing multinível e por que que surgiu o marketing multinível porque para tudo tem até um livro a respeito né que diz o seguinte procure sempre o porquê tá porque quando você acha o porquê você você encontra a razão porque fazer ou não tá eu quero compartilhar tela com vocês aqui rapidinho deixa eu ver como é que tá para lá só um minutinho só um minutinho vamos compartil tela o marketing multinível, você precisa entender como funciona o marketing tradicional. E esse marketing tradicional funciona a vida toda. Sempre funcionou dessa forma, principalmente desde que eu me entenda por gente. Toda vez que se cria um produto, é criado para esse produto uma fábrica hoje, em qualquer lugar do mundo. Esse produto, depois de fabricado, ele passa para uma distribuidora, da distribuidora, ele passa para um atacadista, do atacadista, ele vai para as lojas ou para os mercados, não importa, e depois esse produto chega a um consumidor. e esse consumidor, para adquirir esse produto, ele olha muito as propagandas sobre esse produto. Narciso, está só na primeira tela. Está só na primeira tela. Está só na primeira tela. está vendo aqui o F, de fábrica, o D, de distribuidora, o A, de atacadista, o L, de loja, C, de consumidor, e marketing. Está vendo isso ou não? Sim. Estamos vendo, sim. Ok. Então, é só essa parte aqui para você entender como é que funciona. Só que, para que o consumidor, o C, que somos nós, possamos comprar esse produto, você é bombardeado com o marketing sobre esse produto. Tá? Tá? É produto para cabelo, é shampoo, é perfume, é remédio, é roupa, é sapato, é chinelo, é material para cachorro, tudo, 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 ele tem um marketing. Quando o produto sai da fábrica, do F, e vai para a distribuidora, a distribuidora, tá? Compra esse produto da fábrica, tá? Com o custo que cobre a fabricação desse produto, e que permita com que a fábrica tenha lucro. Então, o produto sofre um aumento de preço aqui, entre a fábrica e a distribuidora, tá? Por causa do transporte, por causa de tudo mais. Quando esse produto chega na distribuidora e vai para o atacadista, ele também sofre um aumento. a distribuidora não vai vender pelo mesmo preço que ela comprou. Quando esse produto sai do atacadista e vai para uma loja, ele também sofre outro aumento. E o D, o A, o L e a fábrica, para que esse ciclo possa funcionar, eles têm que gastar dinheiro com o marketing. E você que é o consumidor final, paga por tudo isso. Tá? Então, o produto, às vezes, ele dobra de preço ou triplica de preço até chegar em você que é o consumidor. E você paga por tudo isso. Tá? Porque você é que paga pela propaganda. Por exemplo, a Coca-Cola ela gasta mais de 60% do valor de cada Coca-Cola somente em propaganda. É por isso que a propaganda, que a Coca-Cola, apesar de fazer tanto mal, em qualquer lugar que você for, tem Coca-Cola para vender e tem que encontrar Coca-Cola. Por causa da propaganda. Nos jogos aqui dos Estados Unidos, da NBA, na final dos jogos, nos intervalos, tem um concurso, uma competição de propagandas. São as propagandas mais caras do mundo. Você conseguir colocar uma propaganda em um intervalo de uma final de jogo aqui nos Estados Unidos. Essa propaganda é devido a quantidade de pessoas que param para assistir este jogo. Imagine uma final de campeonato mundial, a propaganda que vai passar ali no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo. São as propagandas mais caras do mundo. E por que que as fábricas fazem isso? E por que que elas pagam? Esse dinheiro vai sair do bolso das fábricas? Não. Vai sair do bolso do consumidor. Entendido até aqui? Tá. Assumo que todos entenderam até aqui. Toda vez que você comprar um produto ali pertinho da sua casa, não importa de onde ele veio, você vai sempre lembrar que ele passou por uma distribuidora para um atacadista, para uma loja ou um supermercado, ele teve uma propaganda para que você tivesse contato com a marca e você está pagando por tudo isso. Até aqui todo mundo entendeu. Fora isso, em alguns países se colocam panfletos, outdoor, faixa, prega-se nos postes, todo tipo de propaganda visual você encontra em todos os lugares, principalmente dentro do Brasil. E por que os Estados Unidos é o berço do marketing multinível? porque aqui você não pode fazer isso. Você não pode ficar pregando propagandas em postes, fazendo outdoors de produtos. Aí no Brasil tem o lance do carro de som, né? Que passa falando dos produtos e aqui nos Estados Unidos isso é muito restrito. E aí agora eu vou te falar o que é o marketing multinível. A fábrica, no caso nosso aqui, ela pode ser de produtos físicos ou produtos digitais. Então, a Boomerang, ela é uma empresa de marketing multinível que trabalha com tecnologia e o produto dela é produto digital, ele não é produto físico que vem na sua mão. O que é que a Boomerang vende? Ela vende tecnologia. É a inteligência artificial, é o contrato inteligente, é as operações dentro da Boomerang. Este é o produto, a licença, tudo. Então, vamos ver a Boomerang como a fábrica e agora nós somos os consumidores. para que a Boomerang não tenha que passar com todo esse sistema de distribuidor, de atacadista, de logista, que aqui no marketing digital não existe isso fisicamente, mas sempre existem os atravessadores. o que que ela faz? Esse valor que ela iria gastar com distribuidor, com atacadista, com logista e principalmente com marketing, o que é que ela vai fazer? Ela vai usar todo esse dinheiro do DAL e marketing para pagar você. você vai estar conectado diretamente com a Boomerang e o dinheiro que ela ia gastar com todo esse marketing, distribuição e propagandas e tudo mais, ela vai passar para você fazer essa parte. E quando você faz o seu cadastro, você se torna um distribuidor direto da Boomerang. O que eu fiz aqui? Minha página ficou em branco. O seu computador mudou de página aí. Espera um pouquinho que eu volto. Mudou, eu fui ver se tinha alguma coisa na white paper, mas não tem, não. eu já tinha removido para ninguém mexer. Não, foi eu mesmo que errei aqui. Só um minuto aqui. Ah, ok, é porque como eu estou na apresentação de slide, eu fiz um clique aqui e saiu fora. só um minutinho, só um minutinho. Aí, pronto, voltamos. Então, pessoal, o que que eu quero dizer para vocês? Que todo esse valor financeiro que ficaria aqui movendo milhões só para o marketing da empresa, ao fazer o seu cadastro diretamente na fábrica, diretamente na bumerangue, você está assumindo a posição de distribuidor, de atacadista, de lojista e de marketing. Tá? E o seu trabalho é fazer o que? representar a bumerangue diante de todas as pessoas e fazer o marketing. Por que que isso é importante? Porque as pessoas podem ver o marketing de qualquer produto no mundo. Pode ser o melhor produto, pode ser o melhor hotel, pode ser o melhor restaurante, pode ser o melhor produto. Se você for conversar com um amigo seu e o amigo seu falar com você que aquele produto que você está querendo consumir não presta, você não vai comprar. Tá? Você está querendo levar sua esposa para almoçar em um restaurante de luxo. você conversa com um amigo seu e o amigo seu fala para você olha eu já fui lá naquele restaurante a comida lá é horrível o atendimento lá não vale nada é pura propaganda não vai lá não vai lá naquele outro lá que você vai ficar feliz demais tá? Você vai insistir em ir nesse mesmo restaurante ou vai no outro que o seu amigo falou? Porque hoje nós somos tão sobrecarregados com propagandas que a opinião de um amigo seu a opinião de alguém que já provou aquele produto vale mais do que qualquer propaganda e é por isso que a Boomerang vai pagar tanto é por isso que ela paga tanto quando você tem uma fábrica que tem um produto que você pode utilizar esse produto mesmo sem convidar pessoas você tem a liberdade de fazer o seu cadastro comprar sua licença operar e não trazer ninguém tá? Essa empresa é uma empresa de marketing multinível tá? Quando você tem que enviar o seu dinheiro botar alguém para operar para você ela não tem um produto ela não tem nada ganhar dinheiro é se você trazer pessoas que colocam dinheiro também tá? É um esquema Ponce tá? ou a famosa pirâmide de forma moderna tá? entenderam essa parte? Já sabe? Entenderam o que que é uma empresa de marketing multinível? Agora para que você tenha sucesso na empresa de marketing multinível para que você possa fazer a propaganda dessa empresa de uma maneira eficiente você tem que observar cada palavra que você fala dessa empresa para outras pessoas você está sendo pago e recompensado para falar bem se você estivesse fichado em uma empresa se você estiver trabalhando em um supermercado ou uma fábrica e tal se você ficar falando mal dessa empresa para todo mundo o seu patrão vai te mandar embora tá se você trabalhar para mim tá e um cliente chegar para mim e falar eu sou nascido posso falar com uma coisa pode olha eu fui conversar com seu funcionário e o funcionário seu estava falando mal demais da sua empresa estava falando mal demais do senhor tá no outro dia eu dou tchau pra ele nem no outro dia se for antes do almoço eu já libero ele pra ele poder almoçar em casa então você vai ser recompensado e vai ganhar dinheiro para falar bem da sua empresa e a sua empresa qual é a bumerante todo o tempo a sua opinião não conta você tem que pensar poxa eu tô sendo pago pra isso eu tô sendo pago pra falar bem eu vou ganhar dinheiro por falar bem então sempre busque motivos pra falar bem qualquer coisa que não esteja te agradando no momento acredite é temporário é temporário ontem no último momento nós já tivemos mais uma postagem aí da 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 bumerangue pra gente quem estava aqui na live quando eu li a respeito tá muita gente não estava né tá eu vou postar no grupo de toda maneira mas eu já eu vou ler aqui rapidinho tá eu ainda não tenho todos esses fatos aqui esclarecidos tá mas só pra vocês verem que qualquer coisa que esteja acontecendo é temporário tá e é por isso que quando as pessoas dependendo da forma como a pessoa me contata e dependendo da forma como ele se refere a bumerangue eu não atendo ele e já bloqueio eu não permito que ele me contamine tá e sugiro que você faça o mesmo é claro tá enquanto a pessoa não entender no que ele está inserido tá quem me mandou foi o basiliano que me mandou tá basiliano está na sala aí tá não acho que hoje não tá eu vou postar lá no grupo de toda maneira pessoal mas eu vou estar apurando essas informações aqui para quem não viu tá foi postado ontem e a mensagem é a seguinte ó privilégios exclusivos do bumerangue mbp para a comunidade w a a s adquira qualquer licença bumerangue durante o lançamento do mvp e obtenha acesso a um limite de empréstimo instantâneo ilimitado com o dobro do teto de lucro além disso receba um minerador Z1GT1.x todo mundo sabe que a bumerangue tem uma mineradora tá e aí você vai ganhar de cortesia 50 dólares dessa mineradora nossa nosso dap implementará um teto de lucro aplicável a licença de individuais e múltiplas detidas por diferentes usuários definidos no dobro do valor da licença solicite sua licença bumerangue agora visite o painel w a a s agora tá e aqui tem uma série de de links para que você possa acessar tá eu acredito que com o lançamento do robô e com a liberação das restrições tá o nosso ganho financeiro vai ser muito maior do que você ganharia em qualquer outro negócio em qualquer outra oportunidade e o mais importante de uma maneira segura de uma empresa que é de marketing multinível com registro aqui nos Estados Unidos tá onde você não vai estar ganhando dinheiro por 3 4 5 meses e ela vai fechar muito pelo contrário ela só vai aumentar tá e o único trabalho seu como sempre vai ser dois primeiro está operando e ganhando o seu dinheiro porque com o seu resultado você vai vai poder fazer muita propaganda vai poder fazer muita zoeira tá porque você vai poder mostrar para as pessoas pelo celular você clicando e ganhando dinheiro tá mas se você fala mal e critica deixa eu te falar uma coisa nenhum vendedor que não acredita no produto que ele tem consegue vender esse produto nenhum nenhum tem aqui já viu esses vendedores de rua ali que o camarada está pulando no arco de de faca tá nós já vimos isso muito tempo o homem da cobra tá e vi aquela turma de gente ali em volta o camarada pega uma pomadinha ali e a pomada do camarada parece que vem do céu tá de tanto que ele fala que a pomada cura tá e as pessoas compram né compra aquela pomada ali e tal né e ele faz aquela propaganda mas você não vê ele falando que ela tem efeito colateral você não vê ele falando mal dela tá e todo mundo compra né tá então observe esse detalhe tá dentro do das propagandas que você vai fazer dentro do marketing multinível existe uma matemática que se chama 80-20 o que que significa essa matemática 80-20 significa que pra cada 10 pessoas que você tiver na sua rede duas vai fazer o que precisa ser feito tá pra cada 100 pessoas que você tiver tá pra cada 100 pessoas que você tiver 20 vão fazer o que precisa ser feito pra cada 10 mil pessoas 2 mil pra cada 20 mil 4 mil então essa matemática você tem de contar com ela tá porque senão você vai se frustrar vai ficar com raiva vai achar que não funciona porque por exemplo você cadastrou 20 pessoas tá você tem 20 você cadastrou 20 não você tem 20 pessoas na sua rede tá tem 8 pessoas ali que não quer fazer que tá falando mal tal e tudo aí você se ofende com essas pessoas quando isso acontecer lembra desse número matemático 80-20 tá é é a parte lixo do seu negócio tá e os que ficam e fazem esses são os diamantes que você tirou no meio do cascalho estão entendendo aqui como é que funciona tá sim se você vai trabalhar em uma mina pra tirar diamante você tem que mover o cascalho tá agora quando você acha as pessoas corretas é muito gostoso pra mim por exemplo tá é muito gostoso eu chegar aqui poder compartilhar conhecimento e ver que as pessoas estão aqui dispostas a aprender tá porque na vida conhecimento quanto mais você distribui mais você tem mais você cresce tá quando você tem um negócio e agora você já sabe o que é marketing multinível e agora você já conhece sobre essa matemática 80-20 tá você precisa aprender o seguinte tá por mais que você queira que as pessoas façam as coisas tá mesmo que ele que peça a opinião para algo a decisão dele já está tomada tá quando a pessoa pergunta para mim Narciso o que é que você acha disso eu falo com ele o que é que você acha porque o que eu acho para ele no fundo no fundo não vai fazer diferença ele vai fazer o que ele acha que é certo tá baseado no conhecimento dele na experiência que ele tem quando a pessoa é ensinável fica mais fácil tá porque fala poxa vida aquele camarada está num ponto que eu quero estar então eu vou escutar ele quando eu decidi morar aonde eu estou morando tá é porque nos Estados Unidos tem um ditado que diz o seguinte ou você é rico ou você está errado assim simples ou você é rico ou você está errado tá ah porque eu sei tudo e tal não sei o que não sei o que mas eu preciso fazer isso porque eu estou sem dinheiro tá se você não tem dinheiro você está errado tem alguma coisa que você está fazendo que não está batendo tá e aí você tem que ter a humildade para pensar o seguinte por que que eu estou nessa situação se eu tenho essa quantidade de conhecimento e a minha conta bancária bancária está zerada o que é que eu estou fazendo de errado tá tá você tem que fazer essa autoanálise tá pra você ver pra onde que você vai é sinal que o conhecimento que você está tendo está obsoleto tá quem aqui joga dama quem joga dama só faz uma mão assim pra mim eu eu jogo eu só jogo xadrez ah ok aí eu jogo gamão também o que que acontece se você joga dama você pode ser excelente na dama tá mas você não pode jogar xadrez do mesmo jeito que você joga dama tá o conhecimento seu pra jogar dama não te ajuda em nada no xadrez porque no xadrez cada pedra move independente da outra em direções diferentes na dama só tem um jeito tá e aqui eu falo de novo sucesso no passado não significa sucesso no futuro quando você entra dentro de um carro você vai observar que o retrovisor é pequenininho retrovisor não é direção é ponto de referência é de lá que você veio mas se você observar o parabrisa ele é muito maior tá então hoje é o primeiro dia do resto da sua vida o que você fez ontem antes de ontem ele já entrou numa outra ciência que se chama história e a história não tem como você mudar ela é o que é tá agora o seu futuro pode ser diferente mas o seu futuro ele só vai ser diferente se você mudar a sua atitude no seu presente tá então se você deixar de procrastinar e fazer um pouco a cada dia tipo assim se eu trabalho pro meu patrão se eu trabalho pra minha patroa se eu trabalho na minha empresa oito horas pra mim eu vou tirar pelo menos duas horas por dia pra minha empresa pro meu projeto tá eu vou trabalhar duas horas por dia vou estar aprendendo se eu não puder investir em outras pessoas eu invisto em mim mesmo porque eu sou a minha empresa tá ninguém tá vendo a bumerangue se eu sou representante da bumerangue tá então a minha atitude tem que passar a mudar tá e qual que é a pegada tá você vir pra live e trazer a sua rede se você vem pra live e você tem dois diretos e esses dois diretos não está pertencendo não está frequentando as lives você não tem ninguém tá se você tem dez diretos você vem pras lives e esses diretos não participam das lives você não tem ninguém tá por quê porque se eles não estão frequentando as lives eles não vão crescer não vão desenvolver é aquela planta que você comprou que você coloca água nela mas ela não desenvolve não desenvolve você quer ajudar a pessoa quer tá mas ele tem que querer tá nós estamos aqui para mudar vidas mas para que a pessoa possa mudar a vida dela o que que acontece o mesmo que acontece com o ovo se você quebra um ovo de fora para dentro você mata uma vida sempre não importa se é ovo de águia não importa se é ovo de galinha se é ovo de pato se é ovo de cobra tá não importa quando você quebrou ele de fora para dentro você mata uma vida mas toda vez que um ovo quebra de dentro para fora nasce uma vida tá então a nossa função é criar o ambiente ideal para que esse ovo possa ser quebrado de dentro para fora porque toda vez que um ovo é quebrado de dentro para fora nasce uma vida isso significa que toda mudança vem é de dentro para fora assim que se o que você fez até hoje não te deu resultado então o seu desejo a sua intenção tá ela tem que vir de dentro para fora e muitas das vezes você traz a pessoa aqui para para live tá e ele começa a participar e é como se esse ovo quebrasse de dentro para fora ele desperta começa a ganhar conhecimento eu vou te falar com você uma coisa conhecimento ele vale muito mais do que dinheiro muito mais e à medida que você for crescendo os resultados vão aparecendo tá então aproveite esse momento aproveite esse momento aproveite esse final de semana ligue para as pessoas da sua rede tá eu tenho certeza que o Juvan tá tá gravando essa live também tá gravando tudo tá gravando escute tá esse treinamento quantas vezes for necessário tá é igual eu falei ontem não importa tá ah não mas o o nascido tem voz de voz de taquara rachada tá não julgue a minha voz tá julgue o o que eu estou passando tem que ver o conteúdo tá o que for bom pra você aproveite o que não for você joga fora se não gostar da cor da Ferrari usa a Ferrari com a cor que tem é pronto é isso aí mais nada só isso que eu falo tá gosta de gosta de Ferrari vermelha não então usa uma cinza né então pessoal isso é o que que acontece aqui nós estamos em um em um momento fantástico todo mundo manda mensagem pra mim no privado e aí a bumerangue já começou já começou aí eu respondo e se tivesse começado tá não Giovanni exatamente a bumerangue já começou e se tivesse começado você já comprou a sua licença você já ativou as suas os seus dois diretos tá você já verificou o seu KYC tá você já sabe como funciona se for preciso mostrar a bumerangue pra alguém você já sabe tá e aqui pessoal olha é não tem tio não tem irmão não tem pai não tem mãe quem quiser fazer vai fazer quem não quiser fazer eu não forço tá não tente convencer ninguém quando você tenta convencer você está forçando a pessoa a mudar de pensamento tá e o nosso produto para trabalhar se chama pessoas então matéria prima nós temos demais 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 tá bom até agora eu falei muito agora tá na hora do Narciso aprender tá então vamos vamos aí é liberar o microfone pra quem quiser complementar ou trazer mais algum conhecimento para engrandecer esse momento tá e fiquem à vontade eu vou começar vou começar pelo Gilvan exatamente eu ia falar com você ontem quando terminou a live quando terminar a live eu não vou dormir e eu não tinha terminado eu fui rever o segredo da mente milionária ah você viu lá é porque eu participei de um treinamento sobre mente milionária lá em São Paulo e aconteceu algo algo um treinamento caro não é barato pra você participar e tinha duas mil pessoas disciplinadas e ontem eu revi uma coisa super importante tudo isso que você falou é super importante mas a pessoa tem que fazer é mudar sua maneira de pensar sem você mudar sua maneira de pensar tudo que a gente fala aqui ele acha que isso não é nada o pobre vai continuar sendo pobre e os que são ricos vão continuar cada vez mais ricos por quê? porque ele mudou a mente dele como você mudou a sua eu mudei a minha se a gente não se junta com pessoas como você como eu pessoas que tem sucesso tem algo pra pra mostrar você vai continuar no mesmo você nunca vai mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias isso essas 254 pessoas que estão aqui das 20 mil quantas não estão? estão nos grupos falando que a bumerangue é um problema porque não começou enquanto outros estão criando enquanto eu tô fazendo o que você tá fazendo nossa rede tá crescendo crescendo e crescendo muito nunca cresceu tanto como agora e vai crescer muito mais então o sucesso das pessoas não depende da empresa somente depende da atitude que você toma de mudar de vida você quando decide mudar de vida e foca num negócio nunca fiz um negócio pra ganhar dinheiro quando me oferecer o outro e por acaso aceitei não funciona só funciona você não pode ter dois patrões se vier dois patrões ao mesmo tempo se vier dois deuses ao mesmo tempo você tem que focar numa direção e seguir os ensinamentos que a gente tem aqui todo dia que com certeza vocês vão ter sucesso e isso que você falou hoje fábrica distribuidor atacadista eu me lembro quando eu participei de uma empresa nos Estados Unidos que num treinamento ele falou exatamente isso é a diferença o que vai pra distribuidor para atacadista e pra loja ele tá dando pra nós é muito melhor a pessoa tá investindo na gente a empresa a gente tem que quer fazer o que defender essa empresa e falar bem sempre como é que você vai vender um produto se você não defende o produto você tá nos grupos só achancalhando o produto depois o produto deu certo você vai dizer o que esse pessoal que você falou exatamente é como se você comprasse uma uma franquia de novo eu gosto muito de usar esse modelo exatamente você compra uma franquia do Starbucks tá aí você tá naquele processo de de instalar a Starbucks a Starbucks e a clientela chegar aí o que é que você faz compra outra do McDonald's não tá ganhando da primeira ainda tá aí compra da McDonald's aí começa a construir a a a a a sede lá da do McDonald's do McDonald's aí ah não vou comprar uma outra franquia da Burger King daí a pouquinho você tem duas ou três e não tá ganhando dinheiro em nenhuma né e nenhuma é como se você tivesse a galinha dos ovos de ouro né e não tivesse a paciência pra poder esperar o ovo é ser botado e já enfiasse a mão dentro dela pra poder arrancar o ovo lá de dentro aí você mata a galinha e não tem nada mais então pessoal aproveitem o processo tá porque é na pressão que o carvão vira diamante tá é na pressão que você é testado tá ser diamante não representa a quantidade de ganho de dinheiro que você ganhou ser diamante é o conhecimento que você absorveu tá muito obrigado aí Gilvan um abraço agora Diego Diego Cardoso pode abrir seu microfone amigo abre aí seu microfone Diego bom dia tudo bem Diego tá na fila desde ontem né ah não ontem eu falei não aqui eu entro já coloca a mãozinha pode falar a minha pergunta já acho que já foi respondida que eu achei muito interessante a maneira do Narciso explicar a diferença do a forma do multinível né nessa questão aí de atacado em preso aí ia perguntar se a live tava sendo gravada mas já tá sendo né que eu tá gravado eu gravo sempre essas joias estão todas gravadas tá joia então tá bom eu aproveito que aqui a gente não repete não né não tem tem oportunidade não é então tá certo então tá obrigado só pra relaxar aí em relação ao ao Diego quando eu cheguei do Brasil lá no México passou um tempo que eu tava lá no México e tal né um dia eu tava fazendo um batizado de capoeira eu tava contando uma história pro pessoal de quando eu cheguei na cidade do México né que eu estava dentro de um bar né entrei pra poder tomar um refrigerante e um camarada procurou confusão comigo tá e eu chamei esse camarada pra fora pra briga tá eu comi a capoeira e ele saiu pra fora pra fazer brigar comigo então eu estava armado com uma faca eu arranquei a faca pra ele e arrancou uma espada pra mim e aí a gente começou a brigar e brigamos brigamos em frente esse bar lá por mais de de 20 minutos eu não consegui furar ele e ele também não conseguiu fazer comigo nem um corte com a espada aí eu falei com ele meu amigo vamos parar de brigar porque essa luta aqui tá empatada né aí fui confrontar ele né e ele pegou pra mim o meu nome aí eu falei que ele o meu nome é o Alis Nascido e eu sou do Brasil e ele falou comigo muito prazer Diego Della Vega tá vendo aí Diego tá vendo então aí aí empatou daí aí empatou aí empatou eu com a faca e ele com a espada vê que diferença mas é assim dona Maria do Carmo agora por favor dona Maria do Carmo pode abrir seu microfone Maria do Carmo pode falar amiga olha eu queria assim comentar é só um minutinho antes que a senhora fale parabéns pela sua ajuda de ontem viu muito muito boa essa approach tá bom é sempre tentando fazer o melhor né tá perfeito é assim é porque isso ali já partiu do seguinte problema como vocês vêm comentando as pessoas não querem se deixar ser aprendizáveis é eu tenho pessoas aqui que elas entraram agora ouviram que não tinha apresentação era uma um diálogo um aprendizado se retirou por exemplo outros eu tenho uma pessoa que o meu patrocinador não participa das lives então o que que eu vou fazer aquilo que foi dito ontem primeiro patrocinar aqueles que estão trabalhando todos deveriam fazer isso as pessoas nosso Brasil nosso brasileiro tem que aprender as coisas corretas o que que é um marketing o que que é uma pirâmide como vocês acabaram de ensinar agora aí pra nós mas a maioria muita gente não se deixa não quer não se deixa fazer tudo do jeito deles e eu fico muito triste com isso sabe porque tem pessoas precisando precisam mas não se tiram o tempo é quer que a gente faça tudo por eles e eu não vou fazer eu vou parar de fazer eu vou só dar as ferramentas ó tá aqui o vídeo tá aqui como se faz tá 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 não tem mais tempo pra ensinar assim como vocês estão comentando porque eu aprendi muita coisa aqui vocês não tem noção do quanto que eu aprendi aqui eu sou muito grata por isso e já falei pra vocês que vocês caíram do céu eu estou precisando eu preciso me tratar tá tá e a maioria eu tenho bastante gente mas eu estou deixando de molho porque eles têm que entrar aqui primeiro entendeu eu quero falar com você uma coisa nós temos hoje líderes tá que se intitulam líderes com mais de duas três mil pessoas na rede tá que ainda não sabe fazer um saque na as sim exatamente o que eu quero dizer daí eles não sabem fazer nada eu estou com outro problema eu tenho um que está baixando a metamask e não consegue terminar não sei se está na sala eu acho que tem uma pessoa que me falou sobre isso hoje é o nome dele é Antônia Edemir não sei se ele já saiu não ele está na sala ele está com a mão levantada daqui a pouco a gente está atendendo ele isso como é que é ele está aqui na sala daqui a pouquinho vai ver o dele falar eu já falei com ele logo que eu cheguei aqui ah ok mas vamos falar de novo tá bom tá ótimo ele é uma pessoa que dia de semana não tem tempo ah meu Deus o que eu fiz aqui agora nada está tudo aqui é que entrou uma uma na frente então ele vai explicar ali nós não estamos entendendo mas eu creio que ou é alguma coisa no celular que os outros tudo deu certo eu acho que deve ser problema no equipamento dele só só que eu estou com umas pessoas aí que até que entraram primeiro mas eu vou passar por cima para patrocinar as pessoas que estão trabalhando correto? é eu eu vou fazer o mesmo eu tenho eu tenho 40 diretos né e e foi o que eu falei desde o começo tá na hora em que eu for ativar essas pessoas as pessoas as pessoas que não tiverem rede as pessoas que não estiverem participando das lives foi o que eu falei para um rapaz olha você é tem a liberdade de fazer o que você quiser mas eu também tenho a liberdade de não cumprir com a minha palavra com você porque você não cumpriu a sua parte do contrato e olha outra coisa que também acontecendo na nossa rede eu tenho uma pessoa que está muito muito animada ele tem uma lista já cadastrou pessoas e quer vai para todos os lados cadastrar pessoas senhor de idade aí o quem apadrinhou ele não está nem aí não sabe fazer nada aí sabe o que quando eu fui descobrir o seu ele está atrás se não for rápido para patrocinar ele ele vai arrumar quer arrumar um dinheiro emprestado pagar o aí o line ele está pegando o pé dele para ele pagar o patrocinador e o patrocinador operar e depois passar para ele disse não senhor não vai fazer nada quem vai patrocinar você sou eu você está fazendo a minha rede crescer e aqui a pessoa já eu conheço a pessoa a Lola não sei se está aí ela conhece nós soubemos do que ele é capaz porque eu tenho que saber se deve colocar direto na metamás que ou não direto na conta do dinheiro quando eu for patrocinar a pessoa não quando você for eu já mostrei isso nos planos emprestar né vai transferir o dinheiro direto para dentro da a as da pessoa ele vai lá onde está a opção de de fazer o depósito em tron aí além de mandar para você a carteira ele ainda vai tirar um print tá o Narciso deixa eu só de que eu tenho mais gente já tentaram fazer fraude deixa eu te dizer eu só faço assim me dá login sem eu mesmo abro para ver se está cadastrado comigo realmente é também tem isso tá se você não conhece a pessoa a pessoa fala que é direto seu então você pega o login a senha da pessoa e entra para verificar se a pessoa está realmente na sua rede mas o mais importante é na hora em que você for patrocinar a pessoa isso não é só para verificar a identidade da pessoa é você verificar se a carteira que ele está te mandando é realmente a carteira que está dentro da bumerangue na conta dele tá você tem que ser esperto se ele não estiver cadastrado e ele falar para você para ele te mandar uma outra carteira você vai saber que não é e se você mandar esse dinheiro para ele lá para dentro para ele comprar a licença a única forma que ele tem para sacar esse dinheiro é se ele operar ele se ele não operar ele não tem como sacar maravilha maravilha e ele operando você ganha e ele operando você ganha entendeu é dele vai se obrigar a operar né mas aí nós vamos ter que esperar aprender primeiro então é um processo é um processo todo mundo vai chegar lá dentro do seu tempo não é sim não eu tenho minhas dificuldades ainda também né mas só que eu estou correndo atrás e muitos aqui estão correndo atrás nesse momento marido carmo você na verdade você não está correndo atrás você está correndo na frente tá e eu recomendo que ninguém corra atrás porque quem corre atrás chega sempre por último atrasado é verdade nós estamos correndo na frente é verdade obrigado pela correção isso é verdade doutor marido carmo a senhora está muito na frente de muita gente a senhora está sempre aqui tá como é que você vai correndo na frente bacana daqui a pouquinho eu chego correndo atrás já não resolve só pra caminhar mesmo se tiver na turma quando eles vejam eu estou lá atrás eles estão lá na frente sem esquecer de mim ó por exemplo eu estou correndo eu estou correndo atrás do prejuízo não corra atrás de prejuízo não pelo amor de Deus prejuízo é prejuízo tá é isso que eu quero dizer vou vou na frente captando que está me dando que está caminhando também olha pra você ver como é que funciona é e aí Gilvan estou correndo atrás do prejuízo tá ruim não adianta eu vou começar eu vou começar a usar uns conceitos desse que eu vi ontem esse é um deles o o o o o pensamento do pobre é esse é esse que você falou agora o do rico é correndo na frente entendeu dona Maria do Carmo a senhora é uma milionária a pré-milionária então tem que correr na frente mesmo vou conseguir agora eu sei que vou conseguir tá perfeito Deus abençoe vocês eu estou correndo atrás do prejuízo o que acontecer lá o que vai acontecer quando você alcançar o prejuízo vou afundar no buraco de uma vez vou afundar no fundo do poço está procurando o zero é estou procurando o zero eu tenho que correr na frente está correndo na direção errada eu sou baixinha sou pequenininha mas vou bem ligeirinho é isso aí é isso aí vamos lá para o abração é o Charles agora Charles fala aí você já pode abrir que você está você está como corrocha pode abrir você beleza o Narciso falou aí durante a fala dele que a gente tem que buscar informação uma coisa que eu falei antes da live começar você estava aqui eu conheci o meu patrocinador 15 dias após eu entrar na Boomerang hoje eu ajudo ele na parte técnica também além de além o certo seria o contrário na verdade o certo era ele procurar informação no meu grupo estão estão alguns líderes que também fazem isso buscam informação para quando as pessoas estiverem eh estiverem precisando não fiquem dependendo de mim eu faço questão de ajudá-los o que eu sei da Boomerang eles sabem para que para que eu não eles não fiquem dependendo de mim isso daí eu aprendi muito tempo e aprendi lá nos Estados Unidos lá no Benz do Market Multimismo ajude seus diretos para que para que eles não precisem de você sempre é isso aí que eu queria falar beleza pessoal vamos acelerar um pouquinho aí porque nós só temos mais 15 minutos tá para poder não ficar muito extensa a live tá bom seu Jânio quadro pode abrir seu microfone amigo bom dia Narciso Oi bom dia Narciso bom dia é um prazer de novo aprendi uma coisa boa com vocês aí essa de correr atrás gostei mas a minha pergunta é a seguinte eu tô aprendendo ainda tô iniciando esse negócio tô amando a ideia o que que eu peço ao meu afiliado para comprar a licença dele como patrocinador dele e como executa essa compra você podia dar uma palavra em rapidinho sobre isso de novo tem um vídeo tem um vídeo no grupo que explica o passo a passo inclusive do Gadelha do Zé nós já falamos aqui várias vezes que você está perguntando passo a passo para comprar a licença e mais meu senhor a minha licença a licença do meu afiliado é o mesmo processo é o mesmo processo a única coisa é o seguinte se o senhor for patrocinar ele com o seu ganho na hora em que ele for transferir o dinheiro para ele o senhor vai transferir lá para dentro da AAS dele no local onde o senhor comprou a sua licença o senhor vai pedir para ele mandar a carteira e tirar um print de onde ele tirou a carteira para que o senhor possa conferir se a carteira está correta e se ela está dentro da plataforma bumerangue ok ok tá bom e eu peço ele o login e senha dele né pode também se ele quiser te passar é a maneira mais segura tá beleza pode falar com ele me manda o seu login e sua senha aí que eu vou ativar transferir o dinheiro para você que aí o senhor mesmo copia a carteira dele verifica se os dados dele estão corretos tá para que ele possa ser ativado valeu ok obrigado de nada com Deus aí tchau tchau próximo severo abra sua cama e seu microfone amigo abra sua cama primeiro bom dia bom dia bom dia bom dia é Narciso em primeiro lugar é um minuto para não atrapalhar os outros dez ou quinze que estão me esperando e falar é a tua fala me remeteu a trinta e dois anos atrás quando nós ouvíamos isso na pioneira emway ok foi uma emoção passou ok deixa eu ver trinta e dois anos depois nós estamos aqui e ver isso vendo isso novamente foi até emocionante a minha pergunta querido é eu estou representando eu tenho certeza a maioria o que que é a maioria é a maioria que não ativou com 500 dólares a maioria que está esperando e tal 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 então a minha pergunta é em nome dessa maioria pela tua sensibilidade desde março e alguns talvez desde janeiro pela tua sensibilidade desde março pela tua experiência por tudo por tudo que está acontecendo pela última fala do Chaves na ontem ou quinta-feira por tudo isso a nossa sensibilidade empreendedora ela você pode dizer para nós assim é lúcido pensar que até o dia 15 de julho ou seja vamos estar duas semanas essas pessoas que estão esperando a atividade é lúcido pensar que essas pessoas porque na vida você tem que decidir você tem que decidir quando você decide você traça o seu destino então a pergunta é essa em duas semanas por tudo que está acontecendo foi dito e redito é possível dizer para essas pessoas não precisa desfocar porque o laser corta ou a placa de aço porque concentra a força num só ponto então concentre sua força na boomerang porque em duas semanas você vai estar ativo porque eu vou estar capitalizado para isso estou falando bobagem é por aí ou esse prazo está subestimado fale para mim um ótimo dia para ti olha no meu ponto de vista eu acredito que até antes tá eu acredito que até antes porque o que aconteceu até o momento foi que no lançamento foram mais de 100 mil transações em menos em um curto período de tempo e com isso colapsou a blockchain tá então já saiu uma nota que o chave está adicionando uma outra blockchain tá as restrições que estão acontecendo agora nesse momento é para evitar que isso aconteça novamente tá e ele já falou que em duas semanas vai estar é o o robô operando 100% e grátis e com o robô funcionando a gente consegue se capitalizar muito rapidamente e ativar as pessoas que estão com compromisso não é ativar todas porque tem muito que veio para bumerangue pensando que essa ativação vai vir da bumerangue está completamente errado tá isso aí foi uma estratégia criada por mim e adotada pelo pessoal da minha rede tá e nós vamos sempre priorizar as pessoas que estão nas lives e as pessoas que estão com compromisso porque qualquer pessoa que veio no fogo e estava na fogueira se ele está nas lives participando e tudo ele ainda continua com a chama acesa agora se você pega o carvão e afasta ele da fogueira ele apaga então tá essa pessoa aí se ele quiser voltar depois que todos estiverem operando aí ele vai ter que buscar os meios tá para poder participar tá porque nós vamos premiar as pessoas que estão acreditando no projeto nesse momento ok Tarciso eu eu te agradeço pela resposta isso veio tirar um peso eu acredito de toda essa gente compromissada que está focada que não está dividindo o coração nem mente que está esperando realmente o início para detonar então foi uma resposta firme e uma resposta que mostra a luz no fim do túnel aliás mostra um farol no fim do túnel para todos para todos nós para todas elas e esse sábado então está sendo um sábado alegre então vamos para frente inclusive que já foi falado pelo Chaves até o lançamento de um cartão de débito um cartão de crédito para a gente é vai demorar mais um pouco mas isso aí é uma facilidade enorme se esse cartão para mim sair em um ano para mim é como se ele fosse sair na próxima semana fica entusiasmado porque imagina o que ele é você usar o seu cartão bumerangue para poder pagar uma conta aí é o ápice do sucesso muito obrigado um ótimo final de semana sucesso a todos e eu tenho certeza que nessas próximas duas semanas nós estamos mudando de patamar e falando outra outra forma falando de outra forma quanto aos que estão desfocados estão aí não tem o problema porque todos virão e tu já falasse isso é verdade um grande abraço depois vem todo mundo Giva e Narciso eu posso só dizer uma coisinha pode então eu preciso-me de ausentar por causa que a minha esposa não esteve a passar muito bem e eu fiz um esforço para estar aqui na reunião e a pergunta é se eu posso só dizer uma coisinha um bocadinho mais tensa sobre a reunião de hoje pode falar então desde já estou em boa companhia quem me pode orientar se eu estou certo se eu estou errado e Narciso Gilvan é assim eu costumo apresentar como em primeiro lugar e como mais importante no meio do que temos a OAS em vez da Mummerang porque a OAS é o meu escritório a minha firma e de tudo daí onde eu desenvolvo tudo a Mummerang é uma ferramenta que eu pretendo que ela tenha qualidade para trabalhar é um produto para trabalhar e uma ferramenta que a gente tem que esperar pelo desenvolvimento e pelas afinações delas mas sem a OAS isto não seria possível eu creio a minha rede de trabalho e todos os que estão por baixo de mim a partir da OAS não a partir da Mummerang é pela OAS que eu convido então neste momento eu foco-me a convidar pessoas a conhecerem a OAS e o que ela tem para dar tem Mummerang agora para lançar e um excelente produto e eu creio que vai ter muitos mais produtos mas só estando dentro da OAS para poder conhecer tudo o resto então se a gente tem que dar algo a alguém e ajudar alguém é a partir da OAS Rui é o seguinte dentro do marketing multinível eu falei isso aqui no começo que o mais importante aqui é que é o seguinte na escola você não pode colar porque senão você tira zero na prova aqui não aqui você é obrigado a colar tá então na apresentação do PDF e na apresentação do marketing multinível primeiro você apresenta o produto e mostra como funciona o produto depois de mostrar o produto você mostra para a pessoa como ela ganha dinheiro com esse produto tá então essa é a estratégia que eu trabalho com ela sempre trabalhei e sempre tive resultado se eu for te vender uma caneta tá se eu te entrego uma caneta por exemplo e falo com você olha você vai vender essa caneta aqui você vai ganhar dinheiro com essa caneta essa caneta dentro do marketing multinível você vai cadastrar pessoas e tal e tal e tal e tal e mostro o sistema de marketing da caneta mas você não conhece o que é essa caneta e porque ela oferece essa capacidade a pessoa não vai se interessar quando você vai comprar um qualquer coisa conhecer o produto primeiro é fundamental porque é a partir da sua crença no produto que você atinge o consumidor sim mas isso é igual eu falei ontem tá isso é o que eu faço é o que eu tenho resultado mas no marketing multinível ninguém é patrão de ninguém cada um usa a estratégia que achar que tem resultado tá eu só eu só comparto o meu resultado entendeu sim mas Narciso a primeira coisa que eu faço é vender o produto é a primeira coisa aliás se você não acreditar no produto você não precisa estar aqui exato primeira coisa que a gente faz é vender o produto a segunda coisa é indicar a pessoa o que é que é preciso para ter esse produto exato então então é então é disso que eu estou falando porque quando a pessoa chega ao ar você é porque já conheceu o produto é porque já sabe o que é que tem é por isso que nas minhas apresentações sempre depois depois do eu abro eu abro o back office eu mostro a pessoa onde é que ele pega o link dele eu mostro aonde ele faz as coisas lá eu explico para ele como é que ele faz para comprar licença e como é que ele faz para checar a rede dele né agora eu acredito que entre hoje e amanhã eu vou estar fazendo o pdf tá no modelo que deve ser né para estar mostrando voltar novamente a partir de segunda-feira a estar fazendo a apresentação do plano para que todos que estão aqui na sala possam trazer o seu convidado tá porque enquanto uns choram os outros vendem lenço tá exatamente é sobre isso mesmo que eu estava a querer falar é a gente neste momento se chora muito por causa da 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 ainda para fazer com a OASUS está a ser afinada neste momento nós temos que nos fixar e na OASUS e em todo o trabalho que temos que fazer com a OASUS porque isso é muito importante para a MoBranco para tudo que vem por aí e para todos os produtos que a OASUS tem para nos oferecer para a gente trabalhar portanto tudo a seu tempo é como a gente pensamos em abrir uma loja lá ao pé de casa vem sempre a loja fechada depois fecha e abre ah eu podia abrir a loja para mim ah mas é um risco é tudo um risco na vida é um risco abrir a loja e dar errado e é um risco não ter aberto a loja que podia estar muito certo e então o risco é maior ainda porque se você não aposta agora pode ser que lá na frente você se arrependa mais do que você tivesse entrado e se arrependido então o que a gente tem que lembrar é o seguinte sempre 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 tá aonde um vê crise aquela pessoa empreendedora vê oportunidade tá sempre sabe como é que eu vejo isto e sempre sempre o seguinte enquanto tem aquela pessoa que chora tem aquela que vende lenço né e eu faço um bom preço viu eu também Narciso depois eu vou passar para Narciso eu só queria dizer isto isto para mim está a servir como se eu eu gosto muito do Mustang como se eu tivesse a renovar o Mustang a modificá-lo peça a peça a prepará-lo para ir para a rua com todo o carinho o Giovanni deve estar a gostar da ideia e a mudar esse o Mustang a afinar o motor preparar a cor os tecidos as napas e por aí vai até que ele possa sair para a rua é numa perspectiva é uma paciência para que depois saia e todo mundo olhe e porque a gente gosta de ter um carro quem gosta de ter um Mustang não é para que os outros sejam cegos não é para que vejam é verdade é verdade é para que vejam então estamos neste período temos a cuidar daquilo que é nosso esperar investir naquilo que ainda podemos investir que é trazer pessoas dar a conhecer a Oasis dar a conhecer a Mumeranga e tudo que por aí vem estamos a perder muitas energias nos grupos a falar e a trocar ideias e não estamos a sair para a rua a trocar ideias com pessoas que a gente nunca falou eu falo até com as pessoas do supermercado eu vou-vos contar eu temos um limpa-mercado aqui fui comprar ver um portátil a gente vai de viagem precisamos estar a operar como deve ser temos que ter um portátil como deve ser entrei lá na loja e mais a minha esposa e o rapaz ah mas tem que ser mesmo um portátil assim é tem que ser porque eu vou estar a viajar e preciso trabalhar e tenho que ter um portátil à altura e ele assim ah mas para quê para quê olha deixa-me falar contigo falei com ele está na rede sabem o que é que eu disse para ele olha queres ganhar 75 euros 75 euros reparem pouco pouco mais do que 80 dólares por dia 80 dólares 75 euros por dia aonde aonde ele para mim aonde então olha está aqui o meu cartão o meu número de telefone liga-me eu arresto isso para ti a sério é pá que maravilha cheguei a casa eu nem tinha chegado a casa que ele já estava a ligar já estava a ligar olha eu ainda não cheguei em casa e quando eu chegar em casa então eu ligo de volta e assim foi ele está na rede eu só ofereci 75 euros então é assim olha eu peço desculpa a todos eu vou ter que me ausentar por isso é que eu pedi para falar à frente a minha esposa não tem estado muito bem mas espero que agora melhore e para o Gilvan para o Narciso para a Patrícia para todo mundo que está aí um grande abraço que Deus vos abençoe tenham uma tarde abençoada e que o Espírito Santo se faça presente nas vossas vidas no dia de hoje fale nos vossos corações cuidem daquilo que é vosso daquilo que já tem está amém então fiquem com Deus valeu meu amigo Wanda Wanda agora eu vou Wanda rapidinho Narciso Oi é com a faca em patrão com a espada o livro está muito alto mesmo mestre em karatê eu não lembrava ele falou em espada eu pensei que Narciso tinha colado o pescoço de novo muitas perguntas já foram até ficadas é mais uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte as operações que a gente está fazendo a gente tem tido sucesso eu fiz uma hoje de manhã teve sucesso esse ganho ainda eles não estão indo para a metamassa ainda não de acordo com as configurações o garciso está indo para a metamask só que quando você entra lá dentro da metamask aparece que foi feito a operação mas quando você vê ali zero matique zero matique é porque não cai lá dentro na forma de matique ele cai na forma de moeda que foi de outra moeda de outra moeda então vai aparecer ali para você atualizar a sua metamask e aí você vai poder ver os valores lá muito bom tá bom? é só isso mesmo para não cair pegar muito tempo obrigado porque tem muita gente e já tem 11 horas seu Antônio Admir pode abrir seu microfone amigo seu Fabrício fechou de novo pode abrir novamente agora pronto tá aberto agora então é bem rápido mais uma ação e mais uma perguntinha só é o seguinte vamos pensar já que vamos pensar vamos pensar grande porque pensar grande pequeno o esforço é o mesmo e existe dois três maneiras de fazer o negócio funcionar sabe qual? é tipo assim fazer de qualquer jeito fazer do meu jeito e fazer do jeito certo então qual que é o melhor? fazer do jeito certo para fazer uma vez só também entendeu? e a pergunta é assim só opera com a com a com a com a metamask outras carteiras não aceitam? nesse momento só com a metamask porque o contrato inteligente está dentro da rede poligom da metamask mas vão ser acrescentadas outras opções ah tá obrigado mais uma colocaçãozinha assim foi falado né negócio de de ganhar ganhar né hoje no marketing de nível você tem que focar numa empresa só bem focado a única coisa que dá dá dinheiro em várias de várias empresas é você comprar a ação aí você ganha dinheiro mas tem que ter dinheiro para comprar a ação senão você não ganha dinheiro também valeu um abraço e bom final de semana a todos valeu tudo igualmente Antônio ok próximo Ricardo Lúcio pode abrir seu microfone ali olá olá tudo bem muito prazer meu nome é Ricardo Lúcio aqui de Goiânia viu Narciso prazer estou falando contigo aí e esperamos aqui para o centro-oeste aqui na nossa rede viu ah com certeza já trabalhou eu tenho mais ou menos tempo de conhecimento não de igual a sua pessoa seus 30 anos aí nesse mercado mas está vendo você compartilhando aí e sobre a Metamax né eu vejo que normalmente a pessoa ela faz compra-se né a como é que se fala lá o a licença a licença isso é a licença compra a licença e depois você pega eu tenho a carteira da Metamax é e coloco lá dentro da UAS sim como eu não tenho eu não tenho licença ainda eu posso pôr a carteira da da Metamax lá já deixar já pronto ou é só quando fizer a carteira você coloca na hora em que você compra a licença ah exatamente beleza você compartilhou aí no modelo anterior você quando fazia o cadastro você já salvava a carteira só que o que que qual é o risco que se estava correndo de alguém hackear a sua carteira a sua Metamax e aí trocar a sua carteira e sem você perceber na hora que você comprar a licença você salvar é operar com a carteira de outra pessoa certo na hora que você vai comprar a licença você tem que abrir a Metamax copiar a carteira de dentro da Metamax colocar ali e salvar pronto aí fica garantido a a sua licença e a sua beleza e sobre o sistema do gás né eu posso comprar através do Pix e acreditar lá simplesmente assim né pode porque o gás ele já não não ele já vai direto para dentro da Metamax né não tem já não tem nada a ver com a a AS e nem com a Boomerang tá e como você estava me citando aí o patrocinador nosso a gente pode sempre estar acompanhando ele cobrando a assistência dele né tem que cobrar porque ele está sendo pago para isso ele não te colocou no negócio então beleza por exemplo o Gilvão então né se preocupe não é fundamental você conhecer toda a sua linha ascendente por exemplo eu tenho 40 diretos tá então se você fala comigo eu sou da sua rede eu sei que você é da minha rede porque eu fui o primeiro do Brasil então não tem por onde você escapar exato aí eu vou eu vou sair da rede do Gilvã e vou lá para a rede do Eugênio não adianta você está na minha rede do mesmo jeito aí eu vou lá para a rede do Ananias está na minha rede do mesmo jeito tá então é importante saber ok quem é o meu direto quem é o meu patrocinador quem é que está acima dele tá para a gente saber tá de que cria que você é valeu muito obrigado e mais um detalhe como eu estou apresentando né convidando pessoas para a Uberanga a pessoa o que é isso o que se trata se trata do mercado de arbitragem é isso mesmo né tá sim olha se trata de uma plataforma onde você opera no mercado financeiro tá usando criptomoedas descentralizadas é um mercado que movimenta e a plataforma Boomerang é uma ferramenta onde nós tiramos dinheiro do mercado financeiro porque a pessoa pode pensar mas como é que a Boomerang vai pagar essa quantidade de dinheiro para todo mundo e muita gente que está na Boomerang tá ainda pensa que a Boomerang é uma pirâmide porque pensa que a Boomerang que está é que a Boomerang não tem condições de pagar tanta gente mas a Boomerang ela não paga ninguém ela é a ferramenta com a qual você opera no mercado financeiro o mercado financeiro de criptomoedas movimenta trilhões de dólares trilhões tá e o que o Chico fez foi colocar dentro dessa ferramenta desse instrumento a inteligência artificial o contrato inteligente e o flash loan maravilha meu amigo muito obrigado viu pela sua orientação aí Ricardo tá viu obrigado de nada Nex Ananias já está aberto já liberaram o Ananias aí pode falar Ananias boa noite tá vendo olha só o tio o Miriam voltou o tio meu tio voltou meu tio o tio o tio sozinho depois voltou ah não o seu tio estava de férias poxa vida rapaz ele abandou todos nós estava lá em Salvador jogando capoeiro no pelourinho ele voltou vamos lá nas minhas ferramentas é legal o pessoal eu estou acompanhando o trabalho durante o dia o pessoal está preenchendo esse formulário porque mesmo não está aparecendo o cara com licença é isso é as pessoas que não estavam que não estavam se conseguindo se conectar com a carteira Metamask então eles estavam pedindo para a pessoa enviar a carteira Metamask que a pessoa utilizou para comprar licença para poder fazer a conexão e liberar para a pessoa ficar com a conta prontinha para poder ganhar dinheiro bacana outra coisa eu estou já fiz mais ou menos umas 11 operações mais ou menos foi tudo na Metamask bonitinho isso é top demais o gás está bem pouquinho claro a taxa que está indo é 40 dólares 40 e pouco alguma coisa assim claro que é porque está ajustando o sistema ainda eu sei disso a taxa de gás ela era perdão o gás falei errado o flash low eu queria falar flash low falei gás desculpa ok mas isso é porque você está fazendo uma operação a cara 24 horas a diferença vai ser que você vai poder fazer 10 por minuto ah legal show de bola e outra coisa outra coisa também seria legal se pudesse de lá de dentro da UAS transferir de um para outro por exemplo vou patrocinar alguém ter a opção de repente de transferir os 500 de 10 dólares ou 500 dólares que fosse para outra UAS da outra pessoa também já faz parte seria bacana ter essa opção seria bom mas o que acontece dentro da AAS hoje é que o dinheiro que você receber você tem que sacar e aí sim você enviar para outra pessoa porque supostamente pela a a a bumerangue pela a AAS você convida a pessoa agora é responsabilidade da pessoa adquirir a licença tá esse lance de patrocinar uma outra pessoa veio da estratégia criada pelo Narciso entendeu não é pela bumerangue inclusive eu tenho uma pessoa da minha equipe comprando já licença eu vou transferir o dinheiro para aquela pessoa comprar licença não existe isso tá para finalizar tem um direto meu que comprou licença não entrou 5% eu estou achando que é porque eu não tenho dois direto que comprou ainda e não entrou 5% será que é por isso é quando quando se um direto seu comprou a licença e se você não tem a licença tá eu tenho eu tenho eu tinha comprado a minha já ah tá o seu colega comprou a licença e não caiu para você exato ele comprou um direto meu mas não entrou 5% o primeiro direto meu que entrou não entrou nenhum tá manda um ticket lá para a empresa entra ali na parte do suporte e manda uma mensagem para eles lá pode escrever tem que ter dois diretos eu estava entendendo isso porque tem que ter dois diretos não dois diretos é para que você possa qualificar para o binário sim para o binário é tá entra lá e manda uma mensagem para o suporte e fala com o suporte que você cadastrou uma pessoa tira um print ali quando você coloca lá no verificar sua rede você vai ver a pessoa ali quando você passar o mouse aparece para você os dados dessa pessoa você tira um print e manda para eles que com certeza eles vão atualizar para você tá bom? pessoal eu vou dar aqui mais treze minutos nós vamos parar como diz no inglês no matter what tá em treze minutos porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro tá bom? Sargento de Lima pode abrir sua câmera meu irmão seu microfone ok ok buenas tardes buenas tardes muchachos como andas? agora misturei tudo francês bem o Narciso falou que a gente podia ajudar com alguma coisa né? a gente sabe que a gente tá lidando com pessoas inclusive já foi recomendado o livro A Mágica de Pensar não como fazer amigos influenciar pessoas tem também A Mágica de Pensar Grande que é maravilhoso né? pras pessoas eliminar suas desculpas que o povo só vive dando desculpa inclusive tem uma frase que diz livre-se da desculpite a doença do fracasso pessoas inclinadas número 1 do livro A Mágica de Pensar Grande ele é todo dedicado pra curar essa doença chamada livre-se da desculpite a doença do fracasso pessoas inclinadas ó pessoas inclinadas a dar desculpas são pessoas inclinadas ao fracasso então esse daí também é maravilhoso né? e a gente recomenda e tem um livro que é sobre a mente que é o livro de Norma Vincent Pio que é o poder infinito do subconsciente maravilhoso tem uma frase que diz assim os pensamentos que orientam a sua inteligência é mais importante que a quantidade de inteligência que você tem então eu vou ilustrar isso aí então eu tinha um médico psiquiatra que tomava conta de um bocado de doido e aí ele chegou no estacionamento tinha largado aí o carro dele estava faltando o carro dele tinha assim cinco cinco porcas em cada pneu mas aí não tinha cinco porcas só tinha uma porca do lado direito a outra no lado direito e as outras completas o lado traseiro tinha cinco porcas em cada um mas o lado dianteiro só tinha um do lado e o do outro alguém roubou quatro porcas de cada pneu e o médico botou a mão na cabeça e agora o que é que eu faço e agora o que é que eu faço aí um doido chegou e doutor o doido estava observando o doutor em cima do muro disse doutor qual o problema rapaz roubaram quatro porcas desse lado e quatro do outro aí ele fez quantas porcas tem de trás tem cinco tira duas de lá e bota no da frente do outro lado faz a mesma coisa agora você tem três porcas em cada um dá tranquilo pra você ir até uma oficina e mandar completar o doutor olhou fez caramba verdade aí olhou pro doido fez rapaz você não é doido se eu sou doido não sou burro não é a mesma coisa tá então esse livro é maravilhoso que é o poder infinito do subconsciente de norma Vincent Pio então eu sei que Narciso já sabia disso aí mas muita gente não sabia então nós estamos em um negócio de pessoas nós temos que aprender lidar com pessoas e pra isso os livros estão aí pra ajudar não é verdade? agradeço a oportunidade valeu demais de Lima obrigado tá Everaldo abra sua câmera por favor Everaldo precisa que você abra sua câmera tá comendo o tempo de outras pessoas aí Alexandre Cruz abra sua câmera por favor Alexandre Cruz abra sua câmera ah ok Alexandre abra seu microfone amigo tá tá liberado seu microfone pode falar amigo bom dia bom dia é o primeiro contato que eu tenho com vocês que eu fui convidado por Noemi certo perfeito ela falou sobre a Bumerang e da forma que vai ser feito os trabalhos aqui e tá sendo feito eu gostei sim da da forma que ela me mostrou mostrou alguns é tem uma tem que fazer umas planilhas aí o resultado que a gente pode ter se fizer da forma correta até eu trabalho um pouco com cripto criptomoeda e eu gostei assim que iniciar realmente mesmo o o se roubou que ela falou sobre se roubou eu não tenho conhecimento que é o segundo contato que eu tenho na segunda live que eu assisto então eu sei que tem muitas pessoas que já tem resultado muito significativo aqui então da mesma forma eu quero ter esse resultado aí que eu vi ali entendeu eu recomendo você aí que esteja pendente de todas as lives porque é muita informação tá para que na hora que a gente comece a operar você já esteja aí 100% capacitado valeu sim beleza valeu obrigado tá nada próximo próximo é qual o seu nome qual o seu nome abre a sua câmera é que tá sem o nome de novo pode abrir sua câmera agora seu microfone seja muito bem vindo aí qual o seu nome pode abrir o microfone pra gente saber seu nome tá liberado seu microfone é só a senhora abrir do ladinho esquerdo aí pronto abriu pronto boa tarde tudo bem boa tarde eu não sou quase de falar não só de assistir mesmo mas eu queria fazer o nome Fabiola Fabiola tá aqui eu não coloquei o nome porque estava uma configuração toda em inglês ali no computador eu não consegui configurar hoje o som mas eu vou colocar minha pergunta é tem pessoa que fala assim ah o dia que eu receber o dia que eu receber os os quinhentos dólares eu vou tirar e eu não vou patrocinar ninguém tem como a pessoa tirar o dinheiro não tem como ele não tem como ele tirar esse dinheiro porque esse dinheiro vai cair dentro da aspa a ele mas provavelmente ele não vai ganhar esse dinheiro só pela atitude dele tá porque o patrocinador dele não vai querer botar dinheiro pra ele com essa mentalidade que ele tá não tá agora a pessoa só recebe se coloca mais alguém para abençoar também né ó a pessoa para para ganhar esse dinheiro ele precisa estar nas lives a gente precisa estar conhecendo nessa pessoa para que a gente conheça o grau de compromisso que essa pessoa tem tá eu já falei aqui com as pessoas que era de se esperar que surgisse esse tipo de pessoas tá porque a oportunidade da pessoa ganhar dois mil e quinhentos reais ao invés de ganhar um milhão depende da visão da pessoa né e você pode pegar você pode pegar o burro e levar ele até no rio mas você não pode obrigar ele a beber água se a pessoa pensa que pode ou pensa que não pode de qualquer maneira ele está correto e uma pessoa com visão vale mais do que milhares apenas interessadas então nós estamos buscando e vamos ajudar pessoas interessadas uma das formas da gente descobrir se a pessoa está interessada é saber se a pessoa convidou pelo menos duas pessoas e colocou uma à direita e outra à esquerda porque para colocar pessoas você não precisa de dinheiro você não precisa de licença você já está cadastrada e já tem os dois links ali à sua disposição então se a pessoa está esperando ganhar quinhentos dólares primeiro para convidar pessoas não vai acontecer tá e a pessoa que está com essa mentalidade é porque ele não está preocupado em aprender tá então infelizmente essas pessoas eu nasci pelo menos do meu dinheiro ele não vai ganhar patrocínio não depende agora da pessoa que patrocinou ele né tá depender de mim não vai ganhar nada mas de todo jeito né se colocar o dinheiro lá ele tem como voltar não uma vez que colocar o dinheiro dentro da corretora dele dentro da a única forma que ele tem para sacar esse dinheiro é se ele operar mas se ele está pensando em pegar quinhentos e sair fora se ele operar e fazer mil e quinhentos ele vai fazer a mesma coisa ele vai parar de operar com mil e quinhentos e não vai mais colocar dinheiro dentro do negócio tá então infelizmente isso aí é uma semente que já está já está com bicho tá certo já não serve já não serve como parâmetro para você fazer um uma plantação com ela né então aí é podre é que é mais jogar no fogo tem jeito não outra pergunta é eu coloquei uma pessoa depois que eu coloquei ela ela disse que não queria de jeito nenhum mas ela ela está está aí no meu cadastro tem como tirar ou ou faz diferença ou não faz diferença não faz diferença deixa ela lá certo deixa ela parada lá tá quem sabe quem sabe se dentro de quatro cinco meses Jesus não dá uma cacetada na cabeça dela e ela acorda e começa a operar né certo é verdade pronto essas eram minhas duas perguntas muito obrigada pela amabilidade quando eu falo em Jesus dá uma cacetada porque tem algumas coisas que só Jesus não causa é verdade não às vezes a gente precisa né o ser humano infelizmente somos assim né às vezes quando aperta o parafuso muito aí que a gente corre né para os braços mas a gente tem que correr para os braços dela antes de acontecer isso né exato tá bom muito obrigada viu que Deus abençoe vocês obrigada Gilvão por mudar o nome aí vou nada querido seja bem vinda tá Gilberto pode abrir sua câmera por favor pronto agora você pode abrir seu microfone bom dia Gilvão bom dia Narciso bom dia o Gilvão Narciso quando você convide uma pessoa que você patrocina ou cadastra ela que ela está na sua sua rede sua organização se algum dia ela quiser mudar de patrocinador ela pode ou não ou tem alguma ética que tem uma disciplina sobre isso ou não igual alguns outros que eu já conheci na vida alguns alguns tem a ética que você convidou ou a pessoa está com você ou é da vida olha deixa eu falar com você uma coisa eu tive falando isso hoje ontem à noite tá eu aqui não estou para dizer para a pessoa se pode ou não pode porque se a pessoa tiver a intenção de fazer independente do que eu falar ele vai fazer agora tem pessoas que foram cadastradas por outras pessoas e essas pessoas que são pseudolíneos chamou essas pessoas para outro negócio e com isso a pessoa decidiu de mudar de rede e mudou tá agora isso deve ser feito é antes de você ter pessoas abaixo de você na rede porque se você mudar de patrocínio o que que vai acontecer essas pessoas que estão abaixo do seu primeiro cadastro não passa para o segundo cadastro tá enquanto você não tem ninguém você pode mudar de patrocinador não tem nenhum problema você só pede para ir no link e muda tá mas se você tiver 5 6 7 10 pessoas abaixo de você a sua rede não te acompanha você tem de começar do zero obrigado entendeu entendeu ou se o pessoal é teu amigo ele vai continuar e vai cadastrar com você também se quiser é não sim pessoal olha já são 11 e 30 o tempo já acabou nós temos ali o Carlos Mero ali para falar temos a Cláudia tem o Mauro e tem o Everaldo por favor sejam bem breves tá para a gente poder terminar e todos que estiverem com a mão levantada aí poder se manifestar tá liberado Carlos Mero tá liberado pode abrir pode abrir Carlos pronto pronto bom dia bom dia boa tarde primeiramente agradecendo um ótimo dia de sábado para todo mundo aí né para o Juvan para o Narciso para todas as demais pessoas que se contam aqui na livre desejando um ótimo sábado com muito amor com muito carinho e a mensagem é mais para o Narciso Narciso eu queria eu queria te parabenizar né pela conquista que você teve de se tornar o primeiro chiba aqui do Brasil né e que essa conquista essa referência possa servir não só para mim como as demais pessoas né que se encontram hoje na Bomerandes e futuros Bomerandes não é isso então eu agradeço a você né por essa conquista aí que serve como exemplo né e aí era isso que eu queria falar para você meu amigo eu agradeço muito pelo seu exemplo aí tá bom que serve para todos nós aqui essa é a minha palavra que eu queria falar nesse sábado para você agradecimento gratidão agora a porta já está aberta né com certeza Amor desejando um ótimo sábado com muito amor com muito carinho tá bom para você para toda a sua família aí que mora nos Estados Unidos tá bom e dizer que a luta é grande mas a gente tá aqui firme e forte a gente vai conseguir conquistar os nossos ideais nossos objetivos com certeza com fé em Deus primeiramente muita paz muito amor no coração muita saúde amém Deus te abençoe obrigado obrigado aí Narciso pela oportunidade tá bom sempre Carlos sempre ótimo sábado bom final de semana bom final de semana Genivan obrigado tá aberto seu microfone bora abrir amigo é eu eu falou aí eu não entendi direito é você mesmo que fala primeiramente Narciso só tirar o chapéu para você né porque você é o cara que está dando um treinamento muito bom aí para a gente né parabéns aí pela conquista obrigado eu só quero duas coisas aí né uma é o que eu vou fazer quando eu for patrocinar as pessoas eu vou abrir o Google Meet né e fazer ao vivo com ele ali porque aí não tem como dar erro né sim e segundo é sobre a pergunta do rapaz aí sobre o 5% que ele cadastrou a pessoa né e a pessoa ativou e não entrou para ele eu vou falar o que aconteceu comigo é eu também fiz isso cadastrei uma pessoa ela se ativou não caiu os 5% ali imediato aí demorou ali uns uns dias né quando a segunda pessoa do outro lado ativou ou seja uma na esquerda outra na direita aí sim entrou os 50 dólares automático entendeu ah ok tá ok tá beleza sim tá ela saiu obrigadão aí sabendo para uma pessoa o valor não sobe mas se não você cadastra duas já caiu 50 tá isso só lembrando que caiu os 50 dólares os 5% os 10% do binário a pessoa não pensa que ganha não porque é só para ativar o binário ali né porque para mim isso é só 50 isso mesmo isso obrigado viu pela sua contribuição Claudinha Claudinha está liberado seu microfone Claudinha está liberado pode abrir pronto bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia em primeiro lugar eu gostaria assim de falar com o Narciso o tempo está corrido mas queria falar para ele o seguinte a gente está sempre aprendendo com as lições que ele tem trazido para a gente ai meu Deus saia aqui cada hora a gente aprende com o exemplo que ele dá viu Narciso muito obrigada obrigada pela oportunidade e eu quero tenho duas perguntas uma pergunta é sobre o cartão e ontem eu ia perguntar mas não deu tempo é o Narciso falou o seguinte que a gente vai pagar em cripto eu quero saber assim eu estou no Brasil como que eu vou usar esse cartão eu posso usar esse cartão pode você vai pagar vai pagar em cripto mas o dinheiro mas vai ser depositado na conta da pessoa em dinheiro como um pix como real normal é como real é perfeito demais entendeu maravilha outra pergunta o dia que aquele menino falou da Pancake eu gostei fui lá pesquisei sobre a Pancake mas assim não sei ainda como funciona mas como o Narciso falou que vai pedir para ele fazer uma live com a gente né aí eu fui lá fiz uma nova carteira dentro da Burmerang tudo tinha só que aí eu não sei como funciona na hora por exemplo que a minha moeda entra lá como que eu vou pegar dentro da mesma carteira e passar para essa outra dentro da MetaMest aí depois se vocês puderem dar a gente um ensinamento aí é só fazer um você vai solicitar um pedido de saque quando você fizer o pedido de saque ela vai pedir para você o endereço da outra carteira mas também já tem vídeos tá tem vários vídeos Claudinha tutoriais mas tem da mesma carteira que eu tenho dúvida Narciso posso 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 responder essa pergunta dela eu eu sei como é que funciona pode a MetaMest que ela tem também na Pancake você tem como conectar ela direto lá e na hora que você for fazer o swap você vai utilizar o seu saldo da sua MetaMest que está na Boomerang para fazer não precisa mais nada a própria a própria carteira MetaMest você vai estar conectada lá na Pancake o importante o importante disso Claudinha é você pegar um vídeo tutorial passo a passo porque aí você pode voltar e ver voltar e ver todo o tempo sim eu estou no do Narciso mas deixa eu falar por que que eu estou perguntando poderia sim pegar o da Boomerang e levar para Pancake direto só que aquele rapaz lá o Maxwell ele falou o seguinte você cria uma nova carteira dentro da MetaMest e para que? para que quando seu dinheiro chegar lá na na Bynes ele não saber de onde vem seu dinheiro você vai jogar dessa nova carteira dentro da MetaMest para Pancake da Pancake você manda para Bynes viu Claudinha você pode botar Pancake Suave pode botar Trucho Wallet a Trucho Wallet inclusive você não precisa nem abrir outra conta com as suas próprias doze palavras você pode abrir tudo que você tem dentro da Trucho Wallet é bem simples qualquer uma delas é uma carteira que não é a sua que você recebeu dinheiro eu fiz uma carteira lá dentro da MetaMest com as mesmas palavras não mudei palavras criei uma nova lá dentro como o Maxwell falou você cria uma nova carteira passa as moedas para lá depois você joga na Pancake na Pancake você manda para Bynes você botou a mesma palavra não adiantou de nada porque é a mesma carteira então eu tenho que criar uma nova carteira uma nova carteira de verdade com outras palavras e tudo mais está esclarecido então está bom amiga está bom gente obrigada obrigada Gilvan obrigada nada amiga obrigado a todos o final de semana abençoado para nós Rafael Rafael Júnior e considerações finais Rafael pode abrir amigo seu microfone está liberado Rafael pode abrir você abriu e fechou e agora? agora está aberto pode falar bom dia a todos gente só uma duvidazinha bem rapidinho aqui lá no histórico da Jeep das transições feitas porque o valor que você ganha lá não é o mesmo que cai na MetaMask o meu foi o meu é o meu está exatamente igual está dando uma diferenciazinha sabe era só essa dúvida mesmo eu não não sei você sabe explicar porque no meu o valor que entrou caiu na MetaMask igual é tipo assim teve uma lá que eu ganhei 47 centavos de USDT né sim e caiu na MetaMask 37 sinceridade não tenho ideia não porque os meus caíram exatamente igual olha ah não eu pensei que tinha eu pensei que era aquele desconto do Flash Low né alguma coisa assim não tem nada a ver o Flash Low quando deposita na sua conta já é o valor que já reduziram já pagou lá o Flash Low o seu é o seu são separadas as contas então rapaz em todas as transições está dando essa diferencinha sabe eu não percebi não eu vou olhar de novo no meu porque todos que eu olhei deu a mesma coisa é eu eu estava dando uma olhadinha na transição esse dia e depois analisando a carteira e daí vi essa diferença sabe mas está certo gente só agradece muito obrigado pela atenção tá bom então um abraço bom fim de semana fiquem com Deus Amém Narciso sua palavra agora pessoal olha bom final de semana para todos tá evitem de se estressar sem necessidade tá acredite no que você está fazendo por quê toda vez que uma águia posa num galho de árvore a águia não posa nesse galho de árvore porque ela confia no galho de árvore não tá ela posa porque ela acredita nas asas que ela tem ela sabe que não importa o que vai acontecer ela tem a capacidade de se sustentar tá não se deixe contaminar por pessoas venenosas porque tem pessoas que só de conversar com você você já vê o veneno escorrendo no canto da boca tá e ninguém tem o poder sobre você é você que dá poder para essas pessoas tá mude a forma de olhar as coisas e as coisas mudarão de forma tá tenham todos aí um excelente final de semana tá parabéns três horas de live praticamente e todo mundo aqui não se não mudou nenhum minuto mas eu acredito que cada vez que você entra em uma das nossas lives você não sai do mesmo jeito não sai da mesma com a mesma mentalidade tá isso é sinal que a gente está tendo sucesso na nossa tarefa tá porque não se trata de ganhar dinheiro se trata de crescer em conhecimento e melhorar como pessoa também tá bom domingo nós normalmente não fazemos fazemos live tá na segunda-feira a nossa live é só às 21 horas não é isso Giovanni exatamente só às 21 então tenham todos um excelente final de semana e relaxa porque tá estamos na melhor oportunidade do mundo valeu fui tchau tchau bom fim de semana pessoal tudo de bom bom fim de semana tchau tchau